E aí? Tá, eu vou pegar gold nesse sniper. Cara, eu tenho que pegar sem baixa, mirado. Um movimento, velho. Com um troço desse. E o bagulho tira velocidade de mira. Sniper grossa, porém inofensiva. Nossa, porra. Ah, o cara tá... Olha isso! Tendo que andar mirado, com o bagulho todo feio. Ah, não. Ah, não. É, não. Olha isso! Tô contra o jogador. Tem que pegar 100 kills, assim, pra pegar gold no bagulho. É sacanagem. Ah, velho. E aí? Ah, não. Esse tem que ser o desafio mais brisado, velho. É. Aí? Aí? Tem que ser assim, porque o bagulho... Ó, dois anos pra mirar, velho. Porra, ganhar um ainda, cara. Capitão tá no time, rapaz. Cara, não adianta esse cara de aimbot aí, não. Não, se os cara chamar de aimbot. Vê que isso, velho. Ah, não. Beia. Ah, não. Ai, cara, eu já não acredito no que acabou de acontecer aqui. Cadê o duende? Peguei um quadro de tudo mirado, que nujo. Olha que da hora, agora que eu percebi. O Jeep tá de Natal. Caraca, muito legal esses bagulhinhos. Só tá faltando uma camuflagem. Quatro long shots. Calma, tem que fazer o quê? Não é long shot, não. Quatro kills em movimento. Eu tô virando coringa. Meu Deus do céu, eu já caio na sala tudo explodindo, velho. Um. Dois. Pelo amor de Deus. Só vai faltar um, só vai faltar um. Cara, o que tá acontecendo? Que isso, cara? Não tem cabeça. Agora foi. Gol de caralho. Só demorou quase a partida inteira e eu tô todo torto. Mas pegamos gol. Nossa, parece que tá mirando rápido agora, velho. Parece que eu tava mirando tão lento. Nossa. Mano, que lindo esse cachorrinho, velho. Todo Natalino. Pena que eu tava comendo meu rabo. Ué, como que eu que peguei aqui? Que eu fui destruído. Será que provavelmente vai me cortar, né? Ah, foi essa hora, hein? Essa hora eu peguei umas kills em sequência. Beleza. Ó. Aí sim, mano. Vai ficar top. Tem uns detalhes pretos. Tá cacete. Não, pera. Mais aí, mano. Queria que eu tivesse caído no mapa claro. Pra dar pra ver melhor o gold, né? Aqui não dá pra ver muito. Ó o cara, velho. Que isso? Meu Deus do céu. O cara tá voando. Só vai, mano. Segue seus sonhos. Conce seus objetivos. Seja muito feliz em sua vida. Ó. A cinta morreu. Ah, não, velho. Ah, não. Como ele vem? Todo louco. Pela... Meu Deus do céu. Se quando eu tomasse um tiro e minha mira não fizesse isso daqui assim, ia ser de boa até, mano. E lógico, se não demorasse dois anos pra mirar, né? Mesmo assim, o cara morre ainda. Ai, ai, ai. Não sei o que passou na minha cabeça que eu pensei. Vou pegar o gold nesse trambolho e jogar com ele. Ah, acho que eu tô precisando de ajuda, viu? Muitas. Nossa, tiro e não tem... Beleza. A última bala ainda, só pra ficar bonitinho. E agora o dog... Vem. Vai se ferrar, dog. Todo fofinho. Com, 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 com... Com arquinho de rena, velho. Otimente roubou, mano. Pior que deram uma bufada nesse sniper e ela tá até que jogável agora. Só que continua muito desvantagem de usar ela, tá ligado? E não é que ela seja fraca, tá ligado? Ela mata com um tiro em qualquer parte do corpo, beleza. Tipo assim, ó. Vou pegar essa arma aqui, por exemplo. Tipo... Ai, ai, velho. Nossa. Parece até que foi armado, né? Se você é louco. Assim que eu coloquei a arminha, já levei quantos caras? Seis? Sete? Tipo, deletando geral? Como ele vai? De onde que eu tirei essa mesinha? Eu não sei, mano. Ele tá aí. Nice kill, cano. Vamos ver se cai algum mapa claro agora, pra dar pra ver o gold direito. Ué, caiu o chipmint normal. Acho que o chipmint de noite é só aquele que tá na playlist, né? Esse daqui é sniper gold. Não cabe na tela, então não dá pra ver ela inteira. Basicamente isso. Mas até as balas ficam gold. Aí ela tá mole ainda, cara. Esse cano mole é uma parada muito louca, velho. Ai, ai, ai. Ai, ai. Mas o barulho de tiro dessa sniper é insano, cara. Vamos? Só tenho que parar de gravar vídeo enquanto eu tô no Discord. Porque qualquer hora eu vou pensar que eu tô mutado e não tô. Aí os amiguinhos vão ficar ouvindo eu gravando vídeo. Certeza que eles não vão falar nada e só vão ficar só ouvindo eu falando sozinho. Ficou louco. Meu Deus do céu. Você não precisa pular pra ganhar de mim, parça. É só tu atirar. Eu tô com um trambolo enorme que não mira. Ah, não. Mas eu vou fazer parecer que ela é top. Meu objetivo agora é fazer ela parecer OP. A pelona. Imparável. Só vai. Esse foi o primeiro tiro da revolução. Revolução do trambolho. Dá, não, véi. O bagulho não mira. Peguei aqui o cão, mano. Peguei aqui o cão. Não sei como. Trouxe minha mesinha comigo. Lógico. Olha como ele vai. Apelona, mano. Não. Cara, os caras de longe, velho, tem... Olha isso, mano. Tipo, caraca, velho. É incrível. De longe, os caras têm mais vantagem contra uma Sniper do que... Aí sim, velho. Caraca. Ô, louco. Então é isso, mano. Foi da horinha de gravar esse vídeo. Tchau. Tchau.